A tropa tá aí caralho E aí cis, tá no baile né mandado, tá no baile né Se passar batido hoje, vai lá levar informação mas informa direito sim Fala a verdade, precisa mentir não Tropa do mano tá aí Se vim é do alto vai cair de cara Se vim pela pista vai tomar rajada Se a tropa te acha de troia no beco Não chora, não treme que não tenha rego Se vim é do alto vai cair de cara Se vim pela pista vai tomar rajada Se a tropa te acha de troia no beco Não chora, não treme que não tenha rego Vai morrer, vai morrer Pro x9 que tá no baile nós vai dar o papo Se o mano te pegar te picota em pedaça Se por acaso hoje você passa batido E leva lá pro outro lado informação dos amigos Aproveita e informa que antena é lixo Que não tem bandido bobo é tudo bom de tiro E se brecha na pista o fuzil te acerta A gloca e tudo na rajada e nenhuma trepa Vai morrer! Se vim é do alto vai cair de cara Se vim pela pista vai tomar rajada Se a tropa te acha de troia no beco Não chora, não treme que não tenha rego Se vim é do alto vai cair de cara Se vim pela pista vai tomar rajada Se a tropa te acha de troia no beco Não chora, não treme que não tenha rego Vai morrer! Vai morrer! Pro x9 que tá no baile nós vai dar o papo Se o mano te pegar te picota em pedaça Se por acaso hoje você passa batido E leva lá pro outro lado a informação dos amigos Aproveita e informa que antena é lixo Que não tem bandido bobo é tudo bom de tiro E se brecha na pista o fuzil te acerta A gloca e tudo na rajada e nenhuma trepa Vai morrer! Se vim é do alto vai cair de cara Se vim pela pista vai tomar rajada Se a tropa te acha de troia no beco Não chora, não treme que não tenha rego Se vim é do alto vai cair de cara Se vim pela pista vai tomar rajada Se a tropa te acha de troia no beco Não chora, não treme que não tenha rego